Desocupado desde 1996, o prédio central da SESP é a nova casa da Câmara Municipal de Rio Claro. Esse prédio faz parte da história não somente da SESP, mas do setor elétrico brasileiro. Então, entregar este prédio para que ele seja cuidado, para que seja administrado pela Câmara Municipal de Rio Claro, é um ato que ajuda a preservar essa história, porque nada melhor do que o povo de Rio Claro, que participou dessa história, sendo a segunda cidade a receber energia elétrica no Brasil e a primeira no nosso estado, nada melhor que este povo para zelar por esse patrimônio. O anúncio e a assinatura aconteceram em uma solenidade na Câmara e reuniu, além do poder legislativo e executivo, funcionários da casa e ex-funcionários da SESP. Ele é um prédio histórico, então é importante que a Câmara faça um bom uso dele e que ele seja preservado, é um patrimônio da cidade. Presente na sessão, também a vice-prefeita e secretária de governo, Olga Salomão, que em 1989, ocupando o cargo de vereadora, fez o primeiro requerimento que solicitava um prédio próprio para o legislativo. É uma questão pedagógica, ensinar o povo que são poderes diferentes, que a Prefeitura é Prefeitura e Câmara Municipal é Câmara Municipal. E a mudança do prédio vai mostrar isso concretamente. O deputado estadual Aldo Demarque, que teve participação ativa na conquista da utilização do prédio, destacou o momento como um marco histórico para Rio Claro. Ali nesse prédio foi o grande escritório central das centrais elétricas e Eloy Chaves, que era o seu presidente, encomendou de Ramos de Azevedo a arquitetura daquele prédio. Então ele foi construído especificamente para isso. E depois de longos anos, mais de 100, nós estamos aí fazendo a restauração desse monumento. O presidente da Câmara, Valdir Andretta, destacou que a mudança do prédio traz, além da independência, redução de custos para a casa. E recebendo gratuitamente. Isso é título de comodato por 30 anos, depois por mais 30. A mudança para o prédio da antiga central elétrica de Rio Claro ainda não tem data definida. Porém, a previsão é de que em 2012 as sessões camarárias já aconteçam no local. E o interesse recíproco envolvendo a SESP, esta autoriza a Câmara Municipal de Rio Claro a tomar posse do imóvel denominado ex-escritório da distribuição de Rio Claro, localizado na rua 4, número 1252, neste município. Presidente, é com muita honra que eu lhe entrego o termo de posse do prédio.